Imagina essa situação, você está lá trabalhando quando de repente você se depara com uma cobra de aproximadamente 2 metros. Foi isso que aconteceu em uma usina situada aqui na cidade de Nova Londrina. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a cobra acabou aparecendo próximo à Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, no município de Nova Londrina. O surgimento desse animal provocou desespero dos funcionários que acabaram presenciando aí essa cena. O Corpo de Bombeiros foi acionado para remoção e, segundo a corporação, tratava-se de uma serpente peçonhenta. Só foi identificada devido à presença da Foceta L'Oreal, que é um orifício entre o olho e a narina. Além disso, foi possível também observar a cabeça triangular bem destacada do corpo. Os bombeiros ainda relataram que o réptil estava escondido em um buraco que tinha aproximadamente 2 metros de comprimento. Aí, com o auxílio de um gancho, um cambão e um pedaço de madeira, os bombeiros realizaram então a captura do animal. De acordo com o Corpo de Bombeiros, algumas dicas são necessárias para prevenir acidentes com esses animais. Primeiro, o uso de botas, do cano alto ou perneira de couro. Botinas de sapato pode evitar aí cerca de 80% desses acidentes que acontecem. Usar luvas de aparas de couro para manipular folhas secas, monte de lixos. Também, onde há rato, há cobra. Então, é necessário que você limpe os paiols, os terrenos, não deixar o lixo acumulado e fechar buracos de muros e frestas e também portas. Essas são algumas dicas que o Corpo de Bombeiros passa para as pessoas que, de repente, tenham contato com esse tipo de animal. Agora, o que chama a atenção é que foi uma aparição um tanto quanto inusitada. Os trabalhadores estavam ali trabalhando e acabaram se deparando com um animal desse. Acabaram ficando um pouquinho assustados, mas acionaram o Corpo de Bombeiros, que foi ao local e realizou a remoção desse animal.